A agenda de inaugurações do governo municipal nesta quinta-feira continuou com a conclusão de uma obra muito importante para os moradores da região dos Carvalhos e São Sebastião, bairros que agora têm uma nova via pública. A urbanização do acesso entre esses locais diminui distâncias e garante mais segurança e conforto para a população. Olha, essa é uma via de ligação que foi idealizada justamente pelo crescimento acelerado que houve dessa região. Qual foi o nosso propósito? Cortar caminho, economizar para as pessoas, principalmente para as crianças que ainda estão se deslocando para ir ao Caique II, ligando aqui o Jardim Imperial, o Carvalhos, o Cruzeiro do Sul e dentro de alguns dias também o Novo Tempo. Só aí são mais de duas mil famílias que são beneficiadas com essa via de ligação e também possibilitando o acesso dos bairros São Sebastião, da Cidade Nova, do Jardim Colonial, lá da Vargem, que queira se comunicar com essa outra região da cidade. Então, nós tivemos início no começo do ano passado, porém com o período de chuva, a gente estava previsto para terminar no final do ano, em dezembro, e as chuvas que foram muito intensas nós não conseguimos. E só agora, no novo período da seca, que conseguimos concluir. Foi uma obra importante que esses servidores, dedicados, experientes, que estão na Prefeitura há muito tempo, demonstraram do que são capazes de realizar. E realizaram essa obra maravilhosa. E eu parabenizo a todos eles, na pessoa do Secretário de Obras, o professor Estevam, na pessoa do William, na pessoa da equipe de asfalto, e todos aqueles de drenagem que contribuíram para a realização dessa importante obra. Nós fizemos uma troca de solo desde o início, fizemos um berche concreto para assentamento dos bueiros celulares, e fizemos o aterro e pavimentação, passeio. Antes de não ter acesso direto, nós tínhamos que atravessar pelo São Francisco. No São Francisco, aí, subia pelo... E aí, no início do Imperial. Isso demoraria nas entregas, como o povo tem pressa, em torno de 10, 15, agora, 2 minutos. Por isso que é rápido, né? Por isso que tem acesso pela linha que foi aberta agora. Essa estrada que foi aberta, esse caminho que foi aberto, facilitou muito nas entregas.